Rupla Kids, TV Brasil Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! O que é isso? A água que vem vindo! Seja bem-vindo! Perdeu! Fá! 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 Tchau! Aham! Tchau! Ah! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hummm Ha 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 Uuuuuh Uuuuuh Ah!